Você viu ontem aqui no Balanço Geral, em primeira mão, que em uma tentativa de assalto com uma moto roubada, um motorista reagiu e avançou contra bandidos lá em Jacarecica. Agora de manhã, um novo caso de violência aconteceu por lá. O Bruno Protássio fala com a gente ao vivo agora direto de Jacarecica e conta tudo pra gente agora. Bruno, o que é que aconteceu por aí? Mais um, né? É com você. Mais um pra lista, viu Douglas? Que não é de hoje, nem de ontem. Já tem acontecido há um bom tempo, segundo os moradores da região de Jacarecica. Como você disse, ontem registramos ao vivo, a equipe do Ivan veio até o local mostrar no Balanço Geral e agora a gente recebeu outra denúncia de assalto na região. Hoje, por volta das 5h45, nesta rua onde nós estamos, dois homens vieram em duas motos diferentes, abordaram um homem que estava com a sua moto, levaram a dele e deixaram a outra, que era mais velha e que também tinha sido roubada. Então, uma situação muito preocupante para os moradores da área. Eu vou conversar, inclusive, com uma moradora. Ela não vai ser identificada por questões de segurança, porque são muitos assaltos nesta região. Ela viu como tudo aconteceu e como esse homem teve a moto levada. Isso aconteceu logo cedo e é claro que gerou uma preocupação para vocês aqui, dos moradores da área, né? Foi, foi isso. A gente, eu e meu marido, acabou de se levantar para ele ir trabalhar, né? Aí, quando a gente estava se levantando, só escutou o rapaz. Pega ladrão, pega o ladrão. Aí, quando a gente se levantou, aí na hora do impulso, meu marido abriu a porta. E na hora que ele abriu a porta, a gente se deu de cara com os dois ladrões, cada um em uma moto, né? Aí, o rapaz correu, rodeou pela outra rua, o que foi assaltado. E pronto, ele levou a moto mais nova do rapaz e deixou a velha e levaram a nova. Aí, foram embora com a moto do rapaz e ficou a velha. Aí, a polícia veio, quase agora, e levou a moto velha, né? E o rapaz foi fazer um boletim de ocorrência. Tem sido algo constante aqui os assaltos, né? Constantemente. Já foi aqui a lanchonete, sábado retrasado. Domingo, agora, foi um rapaz levar o celular. E agora está sendo um corriqueiro isso aqui em Jacarecica. E agora que tem essa nova via, né? Eles estão achando que está facilitado, né? Aí, roubou e vão-se embora. É assim. Está assim agora aqui em Jacarecica. Quase todo dia é um assalto. Nesse caso, como é que fica você como moradora? Moradora. Está preocupada? Estou preocupada. Assustada, né? Porque a gente não pode mais nem fazer uma caminhada pela manhã, né? Logo cedo, porque essa hora é a hora que eles... Parece que é a hora que eles já sabem, né? Que a hora que o povo vai trabalhar, né? Aí começa a querer assaltar as pessoas. Aí, a gente está agora preocupado, né? A senhora conseguiu perceber naquele momento, quando viu os assaltantes hoje, se eles estavam armados? Sim, ele estava com uma pistola. Tanto é que quando o meu marido abriu a porta, aí o que estava do outro lado, ele olhou. Aí eu puxei meu marido para dentro de casa, fechei a porta, e quando eles foram embora, o rapaz que foi assaltado voltou e disse que ele estava armado com uma pistola. Agradeço pelas informações ao vivo com a gente no Balanço Geral. Douglas, a gente vai mostrar que no sábado, como a moradora falou para a gente, No sábado, uma lanchonete, logo aqui perto, também foi assaltada. No sábado, à noite, essa lanchonete, ela fica aqui, entrando nesta rua. No domingo, um morador dessa mesma região teve o celular levado por assaltantes. Nós mostramos ontem, terça-feira, mais assaltos. Há uma academia, há pessoas que estavam na rua, também numa região muito próxima. E agora, aqui, nesta rua. Os bandidos fugiram por aqui e seguiram para a L101 Norte. Ainda não há informações sobre eles. A polícia militar esteve no local, já, inclusive, levou a moto que os próprios bandidos deixaram aqui na rua. Ela já era também roubada. E o proprietário da moto que foi levada pelos assaltantes foi fazer o boletim de ocorrência. Mais um caso que reforça a necessidade do policiamento constante aqui em Jacarecica. Porque, de acordo com os moradores, de sábado até hoje, quarta-feira, somente não teve nenhum registro, ou pelo menos não chegou a conhecimento deles, de assaltos na segunda. Teve assalto no sábado, no domingo, na terça, na quarta. E aqui eles estão extremamente preocupados. E quase todos dessa mesma forma. Os bandidos chegam em motos, muitas vezes roubadas, agem muito rapidamente e levam os pertences, levam até os veículos, como foi o caso de hoje. Este homem vinha para o trabalho. Ele trabalha em uma obra aqui perto. E teve todo esse problema logo cedo, por volta das 5h45 da manhã. Volto com você. Está demais, né? A gente estava lá na parte alta. A gente estava agora mostrando o problema no Salvador Lira. Agora a gente desce rapidamente, vai a Jacarecica. Problema sábado, domingo, todo dia. Problema hoje, agora. Trabalhador ia, gente. Saiu de casa na sua moto. Aí levaram a moto dele, deixaram a outra moto roubada. Vá! Bandido é uma raça complicada, né? Precisa, gente. Aumentar. Aumentar efetivo, aumentar ronda, seja lá fazer o que for. Eu não sou especialista em segurança pública. A gente conversa todo dia com gente. Todo dia eu recebo mensagem. Ou na rede social, ou no meu zap. E fica essa loucura. Olha, teve um assalto aqui. Furtaram não sei o quê. Mataram em tal local. Precisa fazer alguma coisa. Choque, emergencial. E fim de ano é que o negócio começa a se complicar. É ou não é? O ano vem. Já estava complicado esse ano para a gente, né? Questão de violência, roubo, assalto. Todo mundo fala. Não é mistério. Todo dia a gente mostra aqui algum caso. E quando chega nessa reta final do ano, nos últimos meses do ano, o negócio desanda de vez. Sempre é assim. Ou toma pulso. As rédeas da situação. A gente vai viver aí um fim de ano muito mais complicado. Com muito mais assalto, roubo, mortes, tentativas e muito mais. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E muito obrigado até a espectadora, tá? Que ligou para cá, mandou mensagem, olha o que aconteceu agora há pouco. Seis da manhã, um vizinho nosso aqui na rua ia sair para trabalhar, levaram a moto dele. Deixaram outra moto roubada na porta. Olha só, gente. Que loucura, né? E fica isso, por isso mesmo. Não dá nada. Polícia vai. Às vezes não consegue pegar. O 181, você passa a informação e tem que correr logo para apurar. Porque bandido é ligeiro demais, né? Não consegue pegar mais nada, a gente vai acompanhar essa história e torcer, né? Que a moto desse senhor, que ia para o trabalho, seja recuperada. Se Deus quiser.